Oi, gente! Passando aqui, como vocês viram pelo título do vídeo, pra atualizar vocês. Depois que eu compartilhei tudo que tá acontecendo na minha vida, eu sinto essa necessidade de vir atualizar vocês conforme eu for tendo alguma notícia, alguma novidade. Até porque, depois que eu compartilhei, eu sei que muitas de vocês ficaram preocupados, estão orando, torcendo muito por mim, então nada mais justo do que manter vocês atualizados. Eu acredito até que esse vídeo vai ter entrado um pouquinho atrasado aí, porque agora é 11h15 da quarta-feira mesmo, esse vídeo vai ser bem instantâneo, só vou gravar aqui e já vou subir no canal pra vocês, praticamente sem edição, porque eu acabei de voltar do médico e como foi feriado agora, passei o final de semana de muita dor, vocês estão até vendo que eu tô meio fanha, porque tá querendo me dar dor de garganta, juntou tudo, gente. Tô com dor no pescoço, daí dá dor de cabeça, aí pra ajudar, tá querendo me dar dor de garganta, tô até meio zonzo, assim, meio lesado de remédio e tudo mais, mas, enfim, e aí eu fui no médico hoje e, como não deu tempo de programar nenhum vídeo, de gravar nada pra vocês, segunda-feira já não entrou vídeo, né, hoje eu resolvi já chegar do médico agora e gravar aqui pra vocês atualizações do que vai acontecer, tá? Quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, quem perdeu o penúltimo vídeo aqui do canal, que foi onde eu contei pra vocês tudo que tá acontecendo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra quem perdeu, se informar e tudo mais, mas da última vez, nesse vídeo, inclusive, eu tinha falado pra vocês que eu passei pelo oncologista e ela tinha pedido alguns exames, a gente tava aguardando os resultados e os resultados saíram. Temos ótimas notícias, graças a Deus, já vou tranquilizar vocês. Os exames que essa oncologista pediu foi pra investigar se o tumor que eu tô agora tem alguma correlação com o câncer que eu tive na tireoide há 13 anos atrás, tá? Como eu já tive, né, a maior preocupação deles é que fosse algo que tivesse voltado, às vezes o mesmo tipo de câncer, enfim. Então, ela pediu mais exames relacionados à tireoide mesmo, pra ver se às vezes tinha ficado algum resquício, alguma célula cancerígena, né, algum linfonodo, alguma coisa, e tivesse retornado agora. Mas tá tudo limpo com a minha tireoide, não tem nada, e isso é um ponto muito positivo, porque se não tem nada aqui na tireoide, quer dizer que não tem nada mais no restante do meu corpo, né, que o tumor é pontual aqui mesmo. Uma das preocupações, quando você descobre um tumor, é se ele tá em metástase ou não, né, ou seja, se tá espalhado pelo restante do corpo, ou se tá só local. Então, esses exames foram basicamente pra ter essa noção. Então, esses exames trouxeram essa resposta pra gente, de que não tá em metástase, que não tem nada com a minha tireoide, então não tem nada a ver com o câncer que eu tive lá atrás, o restante do meu corpo tá limpo, é só um tumor local mesmo. E aí, tendo isso como resposta, o próximo passo vai ser a cirurgia, de fato, né. Se tivesse alguma coisa na minha tireoide, ou alguma outra parte do meu corpo que ia constar nesses exames, eu teria que fazer o tratamento antes da cirurgia, porque aí seria mais importante, como eu comentei com vocês no vídeo anterior. Mas, como tá tudo certo, então o próximo passo é fazer a cirurgia mesmo. Retirar esse tumor, inclusive, como eu falei, acabei de voltar do médico, então eu tirei todas as dúvidas com relação à cirurgia. Ele reforçou que é uma cirurgia simples, por ser uma região limpa, né, muito diferente do que operar um órgão, por exemplo, que tem bastante sangue, bastante água, uma região suja, né, como os médicos dizem. Tem órgãos por perto, então acaba sendo uma cirurgia bem delicada. Agora, por ser aqui na nuca, é uma região limpa, ou seja, ele vai abrir a minha pele, ele já vai dar de cara com a vértebra, então não tem tanto risco, porque não é uma cirurgia tão invasiva. Vou ter que raspar um pouquinho do cabelo aqui, porque a segunda vértebra, né, como eu disse, ela é bem logo depois que acaba o nosso crânio, e parece que é uma coisa muito grande, mas é tudo muito pequenininho ali, as vértebras e tudo mais. Então, a segunda vértebra, ela é bem encostadinha no crânio mesmo. Então, por isso que tem que raspar um pouquinho o cabelo aqui, pra ele fazer um corte. Ele disse que é um corte de uns 10 centímetros. Como eu disse, é uma cirurgia simples. Ele vai ter que retirar o osso, né, porque tá bem no osso assim mesmo, mas ele disse que é um osso que não vai me fazer falta, não precisa pôr prótese nem nada. Claro que tudo isso são deduções, tá, gente? Inclusive, ele mesmo falou que é... como foi a palavra que ele usou? Ele disse que ainda tá tudo muito indecifrável. Ou seja, tudo que ele tá falando, o que ele me diz, são deduções, porque ele só vai descobrir, de fato, como estão as coisas na hora que ele abrir e conseguir ver a minha vértebra, ver o tumor, enfim, ver tudo ali como tá. E também a gente aguardar o resultado da biópsia. Mas com relação à cirurgia aí, isso é uma cirurgia simples, de baixo risco. Ele disse que o pós-operatório pode ser bem doloridinho, porque é uma região sensível, né, então eu posso ter bastante dor, assim, na região do pescoço, nuca, enfim, a região da cervical mesmo. Mas ficar um repouso aí até tirar os pontos, que é, acho que com uma semana ou 10 dias de cirurgia, já tiro os pontos e até então fico mais de repouso. E depois de retirar os pontos, eu posso ir retomando a minha vida ao normal, tá? Ah, gente, com relação à data da cirurgia, eu ainda não tenho essa informação. Quando eu tiver, eu vou compartilhar com vocês também, principalmente lá pelo Instagram, né, que eu compartilho as coisas mais instantâneas. Mas, de qualquer forma, seja por vídeo ou um post lá na comunidade, eu vou atualizando vocês, porque agora a gente tem que esperar o plano de saúde liberar a cirurgia, né, então tem esse tempinho, mas eu já tô com todos os pedidos pra passar pelo cardiologista, pelo anestesista, tenho alguns exames de sangue pra fazer, já vou tentar resolver tudo essa semana também, pra já ficar tudo prontinho. E assim que o plano de saúde liberar, aí a gente já agenda a cirurgia com o doutor e faça a cirurgia, tá? Quando eu tiver essa informação, como eu disse, eu venho pra avisar vocês, mas por enquanto eu ainda não sei, eu espero que em breve, né, porque quanto mais demora, mais a gente fica nessa angústia aí, nessa espera pelo resultado final, mas eu sei que vai ser na hora que tiver que ser, no tempo de Deus. Eu acredito que nos 15 dias aí o plano de saúde já libere, tá? Mas pode demorar até uns 30 dias, pode passar de 30 dias, pode ser antes dos 15 dias, então não tem como ter uma estimativa mesmo, tanto que o doutor nem me passou a estimativa de data nenhuma. Agora é realmente só esperar o plano de saúde liberar, enquanto isso eu vou correndo atrás das coisas do pré-operatório, já fica tudo prontinho e assim que o plano de saúde liberar, a gente agenda e aí eu informo vocês, tá bom? Então eu tô bem mais tranquila, embora esteja com bastante dor, isso acaba me desanimando um pouco, né, e ter passado esses dias aí de angústia, de ansiedade, aflição, eu ainda tô um pouco meio abatida, mas no geral as notícias são boas, é só motivo pra ficar mais tranquila ainda, mais feliz, e eu sei que com o tempo eu vou me tranquilizando mais. Acredito que vou me tranquilizar de fato só depois da cirurgia, né, quando esse processo se encerrar, cirurgia, a biópsia, que se Deus quiser vai dar um resultado bom, e aí não vou precisar fazer tratamento depois, mas se precisar fazer tratamento também, tô pronta pro que tiver de vir. Com relação a isso eu tô bem tranquila, eu já falei lá pelo Instagram, né, que em relação a isso eu tô bem tranquila mesmo, bem em paz, eu me imagino em todos os cenários possíveis que eu posso passar daqui pra frente, seja qual for o tipo de tratamento, né, eu me imagino nele, e não me dá a sensação de desespero. Então com relação a isso eu tô bem tranquila, mas de fato é uma fase assim, né, que não é tão fácil ficar sorrindo por aí à toa, então a gente fica mais desanimada, e a dor acaba piorando isso, né, mas eu sei que no final vai dar tudo certo, e os dias vão passando, e as notícias só vão ser cada vez melhores, e aí sim eu vou me tranquilizando, e voltando à minha vida normal, e o meu ânimo ao normal, minha disposição ao normal, tá bom? Bom, gente, esse vídeo ficou bem curtinho, porque só foi mesmo pra atualizar vocês aí dos próximos passos, do que vai acontecer. Quero aproveitar também pra agradecer mais uma vez pelas orações, por tanto de mensagem de carinho que eu tenho recebido nos últimos dias, eu tenho certeza que são as orações de vocês, as minhas orações também, da minha família, enfim, essa corrente de oração que tá sendo formada, que tá trazendo todas essas notícias boas, e ainda vai trazer mais notícias boas ainda pra gente, tá? E eu vou voltando aqui cada vez pra compartilhar com vocês cada vitória, cada derrota, se tiver que vir também, mas de qualquer forma eu vou estar sempre compartilhando tudo com vocês, tá bom? Peço desculpas pela essa instabilidade que tá tendo aí no canal, de alguns dias não ter vídeo, mas eu sei que vocês compreendem, vocês são muito compreensivas, eu recebo várias mensagens de vocês falando, fica tranquila, fica em paz, e é assim que eu tô, tô tranquila, em paz, quando eu tô confortável pra gravar, eu gravo, quando eu não tô, eu não gravo, então aconteceu aí desses próximos dias ter ficado sem vídeo, hoje tá tendo vídeo, né, que eu resolvi trazer essa atualização pra vocês, e eu espero que na sexta-feira eu consiga trazer vídeo novamente, que consiga gravar algum vídeo aí hoje ou amanhã pra vocês, não sei, mas enfim, eu não quero parar de gravar, não quero parar de trabalhar, e vou sempre dar o meu máximo pra não deixar vocês aqui sem vídeo, mas, mais uma vez, eu sei que se acontecer de não ter vídeo, eu sei que vocês vão me entender e vai ficar tudo bem, tá bom? E era isso, meus amores, muito obrigada mais uma vez, pela oração e pela compreensão de vocês, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!